Fila de espera para transplante de coração. No Brasil, a fila de espera para um transplante de coração é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes, SNT. Pacientes que necessitam de um transplante são inscritos nessa fila com base em critérios como a gravidade da condição cardíaca e a compatibilidade entre doador e receptor. O sistema utiliza um score chamado Euroscore para classificar a urgência do transplante. Quem precisa de um transplante de coração? Um transplante de coração é geralmente considerado quando um paciente tem uma condição cardíaca crônica grave, como insuficiência cardíaca terminal, que não responde mais ao tratamento médico convencional. Também pode ser necessário em casos de doenças cardíacas congênitas graves. Causas de insuficiência cardíaca. As causas mais comuns de insuficiência cardíaca incluem doença coronariana, hipertensão arterial não controlada, doenças valvulares cardíacas, cardiomiopatias e outras condições cardíacas graves, sintomas de insuficiência cardíaca. Os sintomas incluem falta de ar, fadiga, inchaço nas pernas e tornozelos, batimento cardíaco irregular, tosse persistente, ganho de peso rápido e dificuldade em realizar atividades normais. Tratamento. O tratamento da insuficiência cardíaca pode incluir medicamentos, mudanças no estilo de vida, dispositivos médicos como macapassos e desfibriladores e, em casos graves, o transplante de coração. Riscos e complicações. O transplante de coração é um procedimento complexo e não isento de riscos. Os riscos incluem rejeição do órgão transplantado, infecções, complicações cirúrgicas e efeitos colaterais dos medicamentos imunossupressores. A taxa de sobrevida após o transplante é geralmente boa, mas varia de acordo com diversos fatores, incluindo a saúde geral do paciente e a qualidade do órgão do ador.